Enxada circular, essa aqui eu estou batizando como enxada circular Pronto, tá entendendo? E agora eu vou prosseguir por aqui Pronto, tá entendendo? Pronto, tá entendendo? Pronto, tá entendendo? Enxada rotativa, este implemento e muitos outros E tenho também na descrição desse vídeo Eu quero deixar o link do meu curso Concerto de raçadeira Se você não fez, você já perdeu muito Vamos fazer, vamos fechar agora Você vai começar a aprender do básico Até o mais avançado grau de aprendizado Você entra no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo Minha equipe vai estar pronta para te receber E lhe orientar como acessar o curso E como fazê-lo 100% online na palma da sua mão Fechado? 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 Vamos lá agora testar essa ferramenta aqui E aí E aí